Através do Tempo Ama e Espera 5 Emudece o teu pranto, cala o grito de revolta na dor que te encarcera, pois mais negra, mais rude, mais sincera a mágoa estranha de teu peito aflito. Em toda a terra há lágrimas e conflito, ruínas do mundo que se desespera. Ama e sofre, trabalha e persevera na esperança de paz e de infinito. Peregrino do campo atormentado, rompe os elos e as trevas do passado, fita a luz do porvir resplandecente. Muito além do terrível sorvedouro, nas estradas liriais de acanto e louro, o sol do amor refugie eternamente. Cruz e Souza Psicografia em reunião pública Data 4 de setembro de 1946 Local Centro Espírita de Lavras, na cidade de Lavras, Minas Gerais. Nogue서� Minas Gerais. Meu